Nesta terceira temporada do Dominó temos uma novidade, os últimos episódios serão em vídeo e vou receber vários convidados ligados à investigação de crimes e também à investigação da mente. E se queres assistir à gravação entra em clubin.pt, segue as pistas que eu vou dar aqui nos primeiros episódios e participa no concurso. Numa noite fria de dezembro, sete jovens foram à praia do Meco, seis desapareceram, um sobreviveu. Passados mais de dez anos, as dúvidas continuam acerca do que realmente aconteceu naquela madrugada. E duas teorias parecem emergir e ganham força ao longo dos anos e não fossem elas antagónicas, poderiam conviver harmoniosamente junto daqueles que sobreviveram. A tragédia do Meco, terá sido um acidente ou o resultado inesperado de uma praxe violenta? Bem-vindos à terceira temporada do Dominó, um podcast I'm Sick Crime, criado e apresentado por mim, Rita Camarneiro. O supervivente é João Gouveia, era o órgão máximo da comissão de praxe, era ele o líder, o chamado Dux. Este caso foi muito comentado em Portugal e eu nem sempre abordo no Dominó casos muito explorados, precisamente por isso, porque são mais explorados que a cortiça nas estações de serviço, não é? Porque há tudo cortiça, carteiras cortiça. Problema das rolhas, não é? Mas há percepções quando quero saber mais ou quando algo me marca de alguma forma. E foi o caso da tragédia do Meco. Existem de facto muitas dúvidas, diria até mistério. E há uma imagem que ficou presa na minha memória e a imagem de uma mãe numa dor profunda a pedir que o supervivente fale com os pais. Essa mãe é Fernanda Cristóvão e o que mais custa nesta tragédia é que todos estes pais, dez anos depois, continuam com a mesma expressão. Não é só uma dor profunda, é raiva e desespero que passaram a ser tão familiares quanto as rugas do rosto. Mas haverá mais respostas para dar ou já terá sido tudo dito pela única pessoa que voltou viva daquela noite naquela praia? Estes jovens que rumaram à praia do Meco eram estudantes da Universidade Lusófona, uma universidade privada criada em 1987 e cujo lema pode ler-se em latim Humani Nihil Alienu. Em inglês, lê-se Nothing Alien to Humans. Parece que quando disse humans parecia que ia dar uma rota, não é? Mas não. É que digo mal humans. Humans. Mas no fundo quero transmitir a ideia de solidariedade. de que aquilo que é humano não estranhamos. É pronto. Curiosamente, quem também gosta muito latim são os praxistas. Viajamos agora até dezembro de 2013. Estamos na Universidade Lusófona, numa altura em que João Gouveia tinha sido recentemente nomeado dux o líder, o órgão máximo do Copa, que são iniciais para o Conselho Oficial de Praça Académica da Universidade Lusófona. A este Copa pertencem nove cursos com os devidos representantes e regem-se pelo Código da Praça, que basicamente é um conjunto de regras absurdas, convenhamos, escritas por alunos ao qual chamam de Código, mas que, claro, legalmente não têm caralidade nenhuma. O Código da Praça foi formado para defender os valores da praça, sendo que, quando desrespeitado, ficarão sujeitos a diversas sanções. Portanto, os... Vou dizer os calores, mas às vezes não são só calores que são sujeitos a praça. Dentre as regras no Código da Praça contam-se, por exemplo, e eu vou dizer um ou dois, mas isto é retirado do Código da Praça de Coimbra, onde todos os códigos de faculdade se baseiam. Aos calores estrangeiros é vedada a permanência na via pública após a meia-noite. A infração corresponde sanção de unhas a aplicar por trupe. Sanção de unhas é bater... Eu acho que é bater com a colher de pau nas unhas. Não sei, mas toda a gente sabe que entalar é das piores dores do mundo. Mesmo. Um dia disseram-me isso e era uma pessoa que estava com muitas dores e com uma doença crónica. Portanto, eu nunca mais me esqueci. Outro, por exemplo, este no artigo 79, aos veteranos é permitido mobilizarem para trabalhos domésticos se estes se efetuarem em suas casas e em proveito próprio. Eu não sei se isto quer dizer se podem lá ter calores a limpar a casa ou não. Mas não me admirava. Também me lembro de haver regras de género, isto na altura em que eu era... Pronto, eu estudei em Coimbra e havia praxe. E fui praxada, mas não praxei. Lembro-me de haver regras de género de tratar sempre por doutor, não olhar nos olhos, regras de indumentário muito rígidas e qualquer um dentro da praxe pode ser praxado, exceto, claro, o dux e os honoris dux. Os códigos de praxe, embora tenham algumas diferenças entre faculdades, baseiam-se no código de praxe da Universidade de Coimbra. O do copa tinha 58 páginas. Era uma espécie de uma mini versão. Era comum o copa organizar fins de semana onde discutiam os problemas do grupo, as futuras praxas, as atividades, né? Como o batismo, que é um evento muito importante onde são adotados novos nomes, os chamados nomes da praxe, os representantes dos cursos que foram ao MECO pertenciam a esta comissão de praxe e estavam quase a terminar o curso. Alguns já tinham concluído a licenciatura, outros terminariam em breve e estavam a fazer uma ou duas cadeiras. Alguns colegas do João Gouveia descreveram-no como uma pessoa muito defensora do código e ele era duro com os colegas, seus inferiores na praxe, a quem pedia mais dedicação e respeito. João Gouveia, quando se tornou dux, tinha ido a voto juntamente com Karina Sanchez, uma das vítimas, mas ganhou apenas por um voto. No topo da cadeia está então o dux, eleito pelos representantes de cada curso e com a aceitação dos anteriores dux e honoris dux. Estavam então confirmados para este fim de semana seis representantes dos cursos do copa, porque três acabaram por desmarcar. E foi a Karina quem encontrou a casa e ficou encarregue da organização porque já tinha alguma experiência com este tipo de certames. Também contavam inicialmente com a presença de dois honoris dux, pelo menos, que acabaram por não ir, porém estiveram bem presentes nos dias seguintes à tragédia. O local para este fim de semana estava finalmente escolhido. Uma casa em Ayana de Cima, em Alfarim, perto da Aldeia do Meco, a 40 minutos de Lisboa. João Gouveia, o dux, Karina Sanchez, Pedro Negrão, Tiago Campos, Catarina Soares, Andréia Revés e Joana Barroso. Esta foi a lista final para este fim de semana de praxe. Vamos agora conhecer um a um. O dux era então João Gouveia. À data, com 23 anos, tinha como nome de praxe Bisonte. Pronto, assim, é o quê? Foi o nome que ele escolheu. Era dux desde outubro. Houve uma testemunha que o descreveu como autoritário e carrancudo. Karina Sanchez, também com 23 anos, parecia ter uma relação de grande proximidade com João Gouveia. Representava o curso de design e pouca ontas era o seu nome de praxe. O namorado de Karina disse que conhecia o dux João, do curso de informática, que juntamente com a sua namorada, ela, Karina, juntamente com a namorada, tinham encontrado o João Gouveia, precisamente naquela praia do Meco, há quatro anos, na altura do Superbox Super Rock. Logo, tanto João Gouveia como Karina Sanchez conheciam bem aquela praia. Karina ficou responsável pelos mantimentos e levou carne preparada pelo seu pai, do seu próprio talho. Ela é descrita como uma pessoa muito organizada e responsável, e pelo que fui percebendo, a Karina tinha uma posição de destaque dentro do Copa, não só porque ficou a um voto de ser dux, como também pela forma como comunica com João Gouveia. Até parece um bocadinho de bossing. Isso é bem visível, por exemplo, nas mensagens telemóvel trocadas com o João Gouveia durante o fim de semana. Joana Barroso tinha 22 anos. Guedes era o seu nome de praxe. Era representante do curso de serviço social. As amigas contaram que ela tinha uma paixoneta, uma crush, pelo dux, o João Gouveia, e desabafava algumas vezes com elas sobre ela. Joana deixa bem claro aos amigos, através de mensagens, que vai ser praxada. Por exemplo, a um colega diz que esperava sobreviver a este fim de semana. Uma outra amiga lamenta não estar presente num evento qualquer importante na vida dela, porque vai de fim de semana para o MECO. Como podemos, aliás, ouvir na reportagem assinada pela jornalista Ana Leal, na altura, na TVI. A verdade é que dez dias antes da tragédia, Joana Barroso não só confirma a duas amigas ir de fim de semana de MPC, o Conselho Máximo das Praxas, como garante que a praxa que iria ser sujeita seria feita pelo duxe e honoris duxes. No dia 3 de dezembro, às 22h59, eu mandei uma mensagem para a Joana dizer Dia 13 é a gala da minha uni, da minha universidade. A Joana respondeu-me, não estou cá, vou fim de semana de MPC das Praxas. Às 23h01 eu respondi-lhe, ai que chique, por ela ir de fim de semana. E ela respondeu-me, às 23h14, de chique não tem nada, sermos praxados pelo mamute e mais outros mamutes. E aí soube logo de quem é que ela estava a falar. Porque era o código que nós usávamos entre nós para falar do João. Isso significa que ela tinha noção ao que é? Que ia ser praxada, exatamente. E que estavam lá outros que a pudessem praxar. No dia 14 de dezembro, às 5h33 da tarde, eu mandei uma mensagem à Joana a dizer Estás em Lisboa? Ao qual ela me responde, 5 minutos depois, às 5h37, não, estou a ter fim de semana da praxe. Por isso eu acho que a Joana sabia que ia ser praxada. A Joana já tinha participado em mais dois fins de semana semelhantes, onde eram postos à prova. E conta-se, por exemplo, uma vez em que ela e mais umas colegas foram deixadas num local à noite, no meio do mato, e tiveram de descobrir o caminho até casa. Também algumas provas destas de praxe envolveram uma piscina com água pelos joelhos e tiveram de rastejar pelo chão com a ajuda de uma capa. Com a ajuda, com a ajuda. Quer dizer, não sei como é que uma capa ajuda a não sujar. Só se for. E eu não aleijar com um pausito ou outro ou com o caruma. A caruma pica muito. Bom. Falemos agora da Algaravia Andréia Reves, 21 anos. Aka era o seu nome de praxe. Frequentava o curso de biotecnologia e o seu avô conta que ela já tinha participado em mais dois fins de semana deste género. Numa das vezes, ao telefone, a sua neta disse-lhe que estava no meio do mato. Embora não soubesse, ela estava muito envolvida nas atividades de praxe. Tinha até no seu quarto em Lisboa um caixão usado no enterro do calouro, que infelizmente não foi retirado a tempo antes dos avós da Andréia visitarem o quarto. Já depois da tragédia. Portanto, foi uma situação bem penosa para os amigos que queriam tirar antes. Mas não foi o tempo. Tiveram uns dias, mas não deu. Pedro Negrão foi a beleia do Duques e da Karina Promeco. Frequentava o curso de Gestão de Empresas, tinha 24 anos e era conhecido no meio como Negrão. O seu tio era professor na Lusófona, Manoel Carrasqueira, era próximo do ambiente académico e ele será uma peça-chave na acusação contra João Gouveia. Estou a falar do tio, Manoel Carrasqueira. Pedro Negrão tinha dito recentemente à sua namorada de 4 anos, não era a namorada que tinha 4 anos, mas sim a relação que tinha 4 anos. Disse à sua namorada com quem se relacionava há 4 anos, sei o que é, que iria desvincular-se em breve das praxes. O Pedro tinha uma relação muito próxima com a sua mãe e ela notou o seu filho muito nervoso no dia em que partiu para o Meco. Ela arranjou-lhe as camisas e o pai, toures de madeira, porque a casa no Meco tinha lareira. E quando aqui falo de toures, não são toures, não é um animal. São, assim, bocados grandes e redondos de madeira, pronto. Se bem que o animal também é bom para... Em madeira, também é bom para dele, se for em madeira. Outro participante neste fim de semana no Meco era Tiago Campos. Bilu era o seu nome de praxe. Representava o curso de comunicação aplicada e era visto como um jovem cheio de alegria e muito alegre. Foi a outra boleia para o Meco e com ele, no seu carro, foram também a Andréa Reves e a Joana Barroso. A mãe do Tiago conta que, antes de sair para o fim de semana, viu o seu filho em casa arramexer uma série de coisas. Estava tenso e levou consigo o pipoqueiro, o seu tablet, os sapatos do trás e a famosa colher de pau usada para prachar. É, aliás, uma das insignias da praxe. E lá foram no seu Renault Clio cinzento. Mais uma vez, aqui parece que não. Os carros são sempre muito importantes. É... já percebi que... Os primeiros a chegar à casa da Iana de Cima foram o Duques, João Gouveia, a Karina e o Pedro Negrão. Chegaram às dez e meia da noite de sexta-feira, no dia 13 de dezembro. Meia hora depois, aparecem Tiago Campos, a Andréa Reves e a Joana Barroso. Descarregam as coisas. E a Karina, a mais organizada, por sinal, repara que se esqueceu dos sapatos do trás e a Tiago quem se oferece para levar até casa em Fernão Ferro. Tinha acabado de ir, pronto. Tinha acabado de chegar de lá. Esqueceu-se. E, por acaso, até calha bem, porque não era muito longe. E também conhecemos sempre alguém assim que dá bolejas desnecessárias. Normalmente sou eu, por acaso. Costumo ser eu, mas às vezes... Não, normalmente sou eu. Se ela... Assim, mas ela tinha de ter os sapatos, porque se ela não levasse os sapatos, o Duque se atirava às paredes, que ele era muito rigoroso com a alimentária. No dia da chegada, nesta sexta-feira à noite, eles não saíram de casa. E ainda faltava chegar a Catarina Soares, que só virá no dia seguinte. João Gouveia conta que estiveram a beber e a conversar sobre os problemas dos seus cursos. Beberam vinho com gasosa, o famoso traçadinho, que nunca soube bem em ninguém. E jantaram salsichas e batatas fritas de pacote. Só isto dá dó. Depois foram para o jardim da casa e o Duque se pediu aos colegas que escolhessem um objeto que representasse a sua jornada académica. O Tiago escolheu uma pequena árvore de Natal que lhe tinha sido oferecida por seus calouros. A Carina escolheu uma pedra gravada que representava a dureza e a firmeza. O Pedro escolheu uma faca de sobremesa por ser ao mesmo tempo leve e um símbolo de força e também porque devia ter sentido humor. A Joana e a André escolheram os seus blocos de notas onde escreviam as suas memórias. O Duque diz-lhes então que têm de tomar conta destes objetos durante todo o fim de semana. E nesta noite de sexta-feira, Joana foi a primeira a atormecer. E por volta das seis e meia estava tudo na cama, os seis. Vamos agora ouvir as mensagens trocadas durante a noite entre Carina e João Gouveia. O que se terá passado dentro da casa alugada, na véspera da tragédia? Madrugada de sábado, 14 de dezembro. Meia-noite e vinte e nove. Puto, queres que organize isto ou ficamos a olhar para o Excelentíssimo? Uma mensagem de Carina Sanches para João Gouveia a levantar mais uma vez a hipótese de existir mais alguém dentro da casa. Duas e treze. Este MPC, sinceramente puto, aperta com a Guedes. Duas e quarenta e um. Isso já está há muito com o álcool. Duas e quarenta e três. A Guedes está tipo revoltada, tem que controlar o stress. Duas e cinquenta e seis. Vai penalti para Bilu, está muito calado e para o negrão. Seis e quarenta. Quando Carina diz a João Gouveia para apertar com a Guedes, que é a Joana e Barroso, e também com a Andreia, é mais tarde esclarecido na investigação, que se referiam ao facto de elas andarem a comer muito pouco. Os jovens acordaram no sábado por volta das nove e meia da manhã e desta vez calhou ao Pedro levar a Carina... Eu estou-me a rir porque... A Carina está sempre lá de pau. Diante. Os jovens acordaram no sábado por volta das nove e meia da manhã e desta vez calhou ao Pedro levar a Carina a um restaurante onde ela trabalhava. Durante a manhã, Joana e a Andreia trocam mensagens entre si, dentro da casa, e pelas mensagens percebe-se que estão separadas nos quartos. Vamos ouvir. Outras mensagens trocadas entre as vítimas mostram que apesar de estarem todos na mesma casa, nem sempre estiveram juntos no mesmo espaço, havendo mesmo restrições ou ordens, no sentido de só saírem dos quartos quando houvesse autorização do duque-se. Já saíste do quarto? A pergunta é de Joana Barroso. Andreia responde... Não. É para sair quando quisermos. Não te esqueças de dizer que eu já tinha comentado contigo a atividade. Uma noite dura para os prachados que já se encontram no Meco. A ideia é cansá-los e testá-los sob pressão. Falta chegar. Catarina Soares. A investigação concluiu que estava cada uma no seu quarto, em atividade, e a procurar soluções para alguns dos seus problemas, nos cursos, a mando do João Gouveia, que lhes tinha dado duas horas para refletirem. Chato. Fizeram um churrasco no quintal da casa e almoçaram. Estiveram todos juntos, trajados, exceto a Karina, que estava a trabalhar. Às três e meia da tarde, chega uma outra estudante, representante do curso de turismo da Lusófona, Catarina Soares. Veio acompanhada do seu namorado, que apenas a deixou lá e dez minutos depois foi embora. Nem chegou a entrar na casa, porque percebia que aquilo era uma reunião do MPC Maximum Praxis Concilium. Façamos aqui uma pausa no almoço. Neste grupo se encontra alegremente a conversar no jardim da casa, em Helena de Cima, para falar de Catarina Soares, que acaba de chegar. Catarina tinha-se matriculado no quarto ano para fazer algumas cadeiras. Mas faltava pouco para acabar o curso. Ela não chegou a ir na sexta-feira para o MEC porque estava a trabalhar no hotel em part time. No entanto, disse aos colegas que tinha adormecido. Já os pais de Catarina desconhecem a razão que terá levado a sua filha a mentir. Mas a mãe apresenta uma teoria. Ela acredita que a sua filha tinha medo de ser punida ou despromovida das suas funções. E quando confrontada com o facto de Carina também trabalhar, e ter ido trabalhar durante o fim de semana, a mãe de Catarina disse que Carina gozava de mais poderes dentro do copo. Tinha as costas quietas. Até porque andava-se super bem com o Dux. No sábado, Catarina esteve com o pai antes de ir para o trabalho. Às sete e um quarto, apanhou o barco e foi fazer mais um tour no International Hotel. Volta à casa às duas da tarde, não quis almoçar, trajou-se à pressa, fez a mala e o namorado foi buscá-la à casa e deu-lhe boleia até à casa do Meco. Mais precisamente, em Ayana de Cima, onde está o nosso grupo de estudantes a almoçar. Segundo João Gouveia, quando Catarina chegou, ela almoçou e escolheu o seu objeto, que representava o seu curso. Escolheu uma pedra, como a Carina, simbolizando a firmeza e a determinação do seu caráter. Por volta das quatro da tarde, com todos devidamente trajados e com o Dux João a envergar a tal colher de pau gigante e a liderar, saem de casa e vão para um terreno descampado, onde ele tinha preparado uma surpresa. Entrega aos seis estudantes umas cartas escritas por pessoas importantes na vida académica de cada um deles. João diz que esta atividade foi emocionante e que terá durado cerca de 20 minutos. É também nesta altura que Catarina, que chegou só no sábado, envia mensagens ao seu namorado que a posteriori fez soar sinais de alarme. Na descrição destas atividades ao pronóstico parte do João Gouveia, no inquérito inicial, ele nunca refere àquilo que Catarina está prestes a dizer por mensagens ao seu namorado. Vamos ouvir parte de uma reportagem do arquivo da RTP da autoria de Sandra Felgueiras. Menos de uma hora depois, a intuição de João confirmava-se, como se pode ver na primeira das dez mensagens que trocou com a namorada. Já fiz 150 periquitos sozinha, o resto olhar para mim. Na resposta, João aconselhou a ter calma e continuou a viagem rumo a casa em Lisboa. Calma, já estou de chegar à ponte. Quando você recebeu a mensagem da sua namorada, não ficou com pena dela? Não foi não ter pena. Nós temos pena, também não somos insensíveis. Eu também, quando vi a mensagem, não fiquei mandando-lhe a minha mensagem só a dizer para ela ter calma. Sendo um fim de semana onde não era suposto para achar, porque é que vocês aceitam Danimo Leve sendo adultos? Não é Danimo Leve. Se não quisermos, nós recusamos. Então ela podia ter recusado rastejar-te? Ela podia ter recusado. Mas o que é que acontecia? Não, só isso tudo dependeria dela. Ela podia dizer que não queria fazer e podia fazer outra coisa. Uma hora e meia mais tarde, Catarina contava ao namorado a praxe que lhe tinha sido aplicada de seguida. Incluía rastejar e beber, tal como tinham relatado os vizinhos. A mensagem terminava com o símbolo de uma gargalhada. Não fiquei incomodado porque, de certa parte, se calhar já estava à espera. Porque, como ela não foi na sexta-feira, foi uma maneira de se sentir como aos outros. Porque, certamente, os outros na noite anterior já devem ter tido um pouco de praxe, não muita. E, como ela não foi no dia, foi uma maneira de ela chegar lá e estar ao mesmo nível entre as coisas que os outros. E você acha normal pessoas da vossa idade rastejarem? Se é normal. Isso nunca vamos poder chamar normalidade a uma coisa para as pessoas que podem ser normal. Por exemplo, eu já rastei muitas vezes enquanto trajado e, se pessoas começarem a rastejar no meio da rua, as pessoas vão normal, uma pessoa normal vestida, começar a rastejar vai achar que é estupidez. Não acha que é uma humilhação até? Não. Um abuso? Não. Não compreendo que os pais, neste momento, podem ficar chocados? Os pais sabiam que ela rastejava? Isso, não sei. 150 periquitos. 150 periquitos. Catarina queixa-se da dureza dos exercícios, de estar farta. Por que é que João Gouveia prefere omitir estes episódios durante o seu interrogatório? Também aqui na reportagem de Ana Leal conseguimos ouvir a mãe de Catarina a falar destas mensagens e do namorado da filha. Catarina Soares confirma entretanto ao namorado as praxes do jardim. Já fiz 150 periquitos sozinha, o resto a olhar para mim. Filhos da... A menina pede, diz-lhe, segundo as mensagens, que já a brigaram a fazer uma série de exercícios, que estava farta, não é? Isto é um pedido de ajuda. E ele diz-lhe para ela ter calma. Eu não admito que um indivíduo que esteve na minha casa, que descansou toda a manhã, que sabia que a namorada trabalhou toda a manhã, estava cansadíssima, e que ela lhe está a pedir ajuda e que ele diz para ela ter calma e continuar. Não. Retomando a descrição dos eventos daquele sábado por João Gouveia, era o único capaz de o fazer. Depois de lerem e discutirem o conteúdo das cartas e como se sentiam e tal, Tiago Campos diz, após conseguir dali em ali, são cerca de 50, 60 metros, num determinado período de tempo. Ele não disse terminado período de tempo, disse num determinado tempo. E o Duque João sugere. Oh! Só se fosse a rastejar. E o Tiago achou boa ideia. E o João ainda acrescenta. Mas não te esqueças dos outros. E lá foram. Seis jovens trajados, num descampado que era terreno de alguém. A rastejar com os seus objetos escolhidos durante 50 metros. Ou coisa que o ganha. Houve até uma testemunha que passou pelos estudantes durante esta atividade de praxe. E perguntou se estava tudo bem. E eles disseram que sim, que aquilo era uma lição de vida. Houve rumores de que os jovens tinham pedras atadas aos pés. Mas isso nunca chegou a ser provado. Apenas que traziam consigo os objetos que escolheram. No caso, o Tiago tinha o... Portanto, a árvore de Natal com as bolas. Tinha as bolas... As bolinhas de Natal. Ao voltar a casa, a Andreia... Repara que perdeu um objeto do traje, que era uma trança. E então voltam para lá, mas sem o Duque que ficou a falar ao telemóvel com uma amiga. E é daí que surge um famoso vídeo deles, todos juntos, nos fornos. Onde não se encontra João Gouveia, porque lá está. Ele estava ao telemóvel com uma amiga. Adiante que também não vos quer amassar com pronóstico... João conta que estiveram sempre a conversar, a partilhar expectativas que tinham em relação ao seu curso e também quem seria capaz de os substituir. E claro, estiveram sempre a beber. Tanto que há mensagens da Andreia para um amigo a dizer que estava muito mal, muito bêbada. Também Andreia Revesa, em mensagem enviada a um elemento do Copa que não está no Meco, fala da dureza do fim de semana. Isto é horrível. Isto está mal, puto. Eu estou mal. Mais tarde, o grupo é visto nesta casa em construção. Pedro Negrão chega a filmá-los com o telemóvel. Embora o Duque se João não admita no interrogatório inicial, eles foram sujeitos a praxe durante o fim de semana, como as mensagens assim comprovam. Também não refere que andavam a beber desde as duas da tarde, pelo menos. Mas ele próprio manda mensagem a Andreia Revesa a dizer hora do penalti, às duas e trinta e dois da tarde, sábado. Ou seja, estava longe dela, naquela casa, a mandar quem mesmo assim beber um penalti. Para todos os outros, o dia é passado em praxe, ao mesmo tempo que continuam a beber. Hora do penalti. Já está? A mensagem enviada por João Gouveia a Andreia Revesa. Seguem-se praxes no Jardim da Casa Alugada. Eu tive a oportunidade de entrevistar o advogado das famílias das vítimas, o doutor Vítor Parente Ribeiro, que fez revelações extraordinárias sobre este caso que eu desconhecia, e o público seguramente também, e sugiro vivamente ouvirem o próximo episódio, que sairá na próxima semana, e vão ficar de queixo caído como eu fiquei. Vamos ouvir um pequeno trecho do próximo episódio. Confirmo só, o primeiro interrogatório é feito quase um mês depois, certo? Sim, o primeiro interrogatório é feito quase um mês depois. Em particularidades muito estranhas também, porque o interrogatório estava marcado para ser feito pela polícia, se não me falha a memória, e agora não me quero enganarmos, já passaram muitos anos, e a dado momento o senhor procurador distrital, que é quem estava a coordenar a comarca da Almada, avoca o processo para ele e já não deixa que ele seja ouvido por mais ninguém. E passa a ser ele a diligenciar para o ouvir. E depois faz-lhe ali uma espécie de um interrogatório repartido por mais do que um dia para que ele pudesse refletir bem as respostas que dava. Ou seja, foi o procurador que fez então esse... Sim, foi o procurador que preparou esse interrogatório. Por volta das cinco e meia da tarde, Pedro Negrão vai buscar a Karina ao trabalho. Chegados a casa, lancham e bebem traçadinha. O Duque João reúne-se então com a Karina, a sós, para discutir o código da praxe, mas decidem adiar para o dia seguinte por ser algo muito maçudo. E provavelmente estavam embriagados. A Karina não tinha acabado de chegar ao trabalho, achou. Mas ele... Não enganou ninguém. Jantou aí pelas oito e meia da noite. João não especifica o quê, mas imagina que resta o almoço. E durante o jantar, ele pede à Karina para guardar o telemóvel porque precisavam de se concentrar. E ela estava sempre a receber mensagens. Depois do jantar e de levantarem a mesa, o Tiago e a Karina sugerem dar uma volta, possivelmente até à praia. Por não gostar de ver ninguém contrariado, o Duque se permite este passeio e saem todos de casa por volta das dez da noite, com os tais objetos que representavam o seu percurso académico. Portanto, as pedras, os blocos de notas, o pinheirinho natal e o Tiago, cada um com um copo e uma garrafa de amêndoa amarga. O João ainda levou as chaves, o seu telemóvel e o da Katarina, porque ela pediu. Um mini código da praxe e ainda duas caixas de ovos porque tinha mais uma bela surpresa preparada para os demais. Seguramente uma surpresa, mas outras... chatas. Mas isto, pronto, sou a dizer, não é? E eu também não sei onde é que eles guardavam tanta coisa, mas eu acho que era no barreto. Acho não. Era no barreto atrás. Nos bolsos, não pode ser. Ou então nas mãos. Bem, já... Saem os sete de casa e começam a andar em direção à praia. O trajeto que eles tomaram é bem longo. Eu mesmo o fiz pelo menos três vezes, mas de carro, claro. A pé são cerca de cinco quilómetros, de carro são sete. Uma pessoa a andar normalmente demoraria cerca de uma hora e picos, mas eles pararam a meio, claro, para mais uma atividade para refletir. Pensada pelo Dux, nem os coteiros são tão exigentes com as atividades para refletir. O Dux distribui então, a meio deste trajeto, os ovos e dá mais um discurso... dá mais um discurso sobre a importância de os manter intactos, os ovos, e que o ovo representava o custo de cada um. E agora, para além daqueles objetos que já tinham da tarde, os blocos, notas, amendo amargo, o copo... Ainda levaram com o ovo cada um. Como se isto não bastasse. Esta, portanto, a entrega do ovo foi feita individualmente. Por isso deve ter demorado. O João Gouveia diz que lhes deu conselhos e considerações sobre cada um. Portanto, muito atencioso. E pronto, um caminho que demoraria uma horita, demorou para aí uma e meia, duas, à vontade. Foi duas, foi. Abrem a garrafa, festejam a Abrava com chotes de amendo amarga e retomam o trajeto até à praia. Passam por algumas pessoas que não notam nada de estranho, apenas um grupo de jovens ordeiramente a andar, trajados. Testemunhas assim o dizem. Aproximam-se da praia de Moinho de Baixo, que Karina já conhecia. E João Gouveia também, porque já tinham-se conhecido lá daquela altura do festival. Mas à noite também tudo parece diferente. É uma praia gigante, bonita, com um mar perigoso, conhecida por tiragueiros, que são basicamente correntes muito fortes. É aquelas que embrulham. Aquelas ondas que embrulham. Que embrulham não, que uma pessoa não consegue sair. E depois por acaso estive a pesquisar e a melhor forma é ir à net ver, porque eu não vou ser a melhor pessoa a explicar. E façam isso antes da época balnear. Eles caminham pela noite em direção à praia. À esquerda encontra-se um restaurante e eles chegam ao areal e seguem um pouco pela areia. João conta que pousou o gorro onde guardou as covetes dos ovos. Deixou ainda as chaves, o seu telemóvel e o da Katarina. Também Tiago Campos deixou lá a sua mini árvore de Natal. Estiveram à conversa e começaram a andar um pouco mais. Quando lhe perguntaram o porquê dele ter deixado os pertences num sítio, ele e os outros, num local e dirigirem-se para o outro. Ainda mais de noite. Quem é que deixa as coisas importantes num gorro e no meio da areia? Ninguém. Bom, ninguém percebe e ele também não soube explicar. Hum... E não. A noite estava muito fria. Começaram a deslocar-se até perto da orla do areal. Uma zona mais plana a que se segue uma inclinação algo acentuada onde está o mar. Ou seja, o mar bate ali. Mas João refere que não conseguiam ver a zona de arrebentação. A noite estava mais ou menos clara. E o Duque se descreve então que sentaram em meio círculo, com Karina na ponta, depois ele, o Tiago do seu lado esquerdo, na outra ponta estava o Pedro e já não se lembra bem, mas no meio estava a Joana e a André. Não se lembra bem da ordem. João diz que estiveram sentados cerca de cinco minutos. Entretanto, o Tiago levanta-se e sugere ir embora porque estava frio. João concorda. Levanta-se também e, quando olha para os restantes, sente um forte impacto do seu lado direito, nas costas. Uma onda gigante rebentou junto deles e, elevado na direção do declive, entrou em pleno mar, na zona de arrebentação. O mesmo terá acontecido aos restantes. Primeiro João sente que mal tem pé e, quando vem à tona, repara que todos os seus companheiros tinham sido levados pela onda. Ainda viu a Karina perto de si e a Joana a gritar por ajuda. Ouve a Karina a dizer que não conseguia sair do mar e João decide mergulhar na sua direção. Já próximo dela, segura-lhe por um pulso e puxa-a para junto de si, mas não consegue e afasta-se ainda mais do areal, para dentro do mar. Nesse instante é atingido por uma onda que rebenta mesmo em cima dele. Descreve que foi enrolado pelas ondas e perdeu o contacto com a Karina. Naquele momento procurou manter a calma, quando veio à tona conseguiu tirar a capa, continuou a ser embrulhado por várias ondas. A sensação que tinha era como se estivesse numa máquina de lavar. Sentiu a sua cabeça a bater contra a areia, estava a começar a ver tudo turvo, engoliu muita água e é nesse momento que sente areia debaixo dos seus pés. Arrasta-se até ao areal, já não conseguia ver nada e apenas a fugir do mar. E passa à inclinação. Quando começa a recuperar a visão, vislumbra o pinheiro do Tiago onde estava o seu gorro com os telemóveis. Arrasta-se até lá, vomita pelo caminho, pega no telemóvel e liga para o 112. Este é o relato de João Gouveia, o único sobrevivente. Karina, Pedro, Joana, Andreia, Catarina e Tiago foram levados pelo mar e ali perderam a vida. João Gouveia assistiu num local, primeiro pela polícia marítima, depois no INEM, onde registam a sua temperatura, 34 graus. Estava em hipotermia. Sente-se anestesiado, pouco se lembra do que lhe acabara de acontecer e parece atordoado. É levado para o hospital Garcia de Horta em Almada. Entretanto, na praia, eram quase sete da manhã, as equipas de resgate que começaram as buscas nessa mesma madrugada encontram o corpo do primeiro jovem, a primeira vítima mortal conhecida. Era Tiago Campos. João sai do hospital acompanhado pela polícia marítima, por volta das dez da manhã de domingo, e vão até à casa da Iana de Cima, para identificarem os pertences das vítimas. Por esta altura, os amigos e familiares começam a receber as primeiras notícias. Chegaram ao Meco para passar o fim de semana. Estavam alojados em Alfarim, mas a noite acabou mal na praia do Moinho de Baixo. Já no interior da casa, da Iana de Cima, os telemóveis das vítimas começam todos a tocar. João é aconselhado a não atender e foi lá ter também uma psicóloga que desaconselhou o João a ir à praia, pois ele mostrava-se muito perturbado. Ainda durante a manhã, chega também àquela casa o namorado de Catarina Soares, que já tinha sido contactado pela mãe da Catarina e visto notícias de rodapé. Abraça João Gouveia a chorar, que lhe confirma o que tinha acontecido. E aqui escutamos o namorado de Catarina, precisamente, o João Crespo, a entrevista à RTP, a contar este encontro com João Gouveia, o Dux, o único sobrevivente. Chegou lá, eram que horas? Onze da manhã, dez e meia, onze. O que é que você viu? Vi a casa toda desarrumada, contrariamente ao que dizem que estava toda arrumadinha. A casa estava completamente num caos, sacos de cama abertos. Os pretences estavam todos lá? Os pretences estavam todos lá. Pode ter a certeza de que viu tudo? Tenho a certeza de que estava tudo desarrumado. A única coisa que estava arrumada era mesmo os telemóveis que estavam perfilados em cima da mesa, que estavam lá na sala. Estavam os telemóveis perfilados. Em cima de cada telemóvel estava um papel com o nome da pessoa e a zona de onde essa pessoa era. E por baixo do telemóvel estava o cartão de cidadão. Quem tinha, quem não tinha, não estava. E quem é que estava na casa? Assim que eu cheguei à casa, começo a gritar quem é que está em casa. Não obtenho resposta. No fundo das escadas olho para cima e vejo um agente da Polícia Marítima com o bisão. Com o João Gouveia? Exatamente. O João estava com o pijama ainda do hospital do Garcia de Horta. Estava com uma camisola cinzenta. Via-se que estava num estado muito mau mesmo. Muito mau. Aliás, é o que eu digo aos meus amigos. Nós sempre o conhecemos como tendo a sua cara muito rosadinha. E naquele dia estava calo, estava branco. Eu nunca vi o bisonte naquele estado. Já por volta da uma da tarde chega o cunhado de João Gouveia, que toma um pouco mais as rédeas da situação e oferece para ficar com os pertences dos seus companheiros, já que João Gouveia não estava em condições para lidar com a situação. Os objetos pessoais das vítimas passaram então do cunhado do João Gouveia, que já agora chama-se Caetano, para dois honoris duques, o Buco e o Rui Osório, para depois serem entregues às famílias. E assim foi. Passou de mão em mão. Passou por muitas mãos. Até chegar aos familiares. Ao final desta manhã e na tarde de domingo, alguns familiares, colegas, honoris duques, incluindo o Rui Osório, também namorado da Catarina, que também pertencia ao Copa, e alguns elementos do Copa, lá está, foram até à praia. O Hugo Lourenço, o Rui Osório e o João Crespo, namorado da Catarina, estiveram a percorrer a praia e encontraram alguns objetos das vítimas. Ainda tentaram entregar junto da Polícia Marítima, mas os agentes disseram que a prioridade era encontrar os corpos. O ovo de Andréia Revez foi o único encontrado intacto na praia, junto ao gorro dela, também seco. Curiosamente. Quanto à entrega dos pertences das vítimas aos familiares, deu, de facto, alguma controvérsia. Os pais dos estudantes desaparecidos acusam as autoridades de negligência porque não contemplaram a hipótese de um crime e a investigação não foi cuidadosa logo à partida. Além disso, quem ficou com os pertences foram, precisamente, membros do Copa que teriam todo o interesse em esconder provas de que ali poderia ter ocorrido uma praxe violenta. Ainda neste domingo, portanto, na madrugada e na manhã seguinte ao desaparecimento dos jovens, o tio de Pedro Negrão, Manuel Carrasqueira, que também se encontrava na praia, professor na Universidade Lusófona, foi abordado por um aluno que passou a ser o representante do curso de Andréia Revez, depois, e diz-lhe, claramente abalado, que suspeitava que aquilo se tratava de uma praxe, que o Duques era o responsável por ali estarem. Este aluno acrescentou ainda que já tinha presenciado praxes que envolviam água, nomeadamente uma passada num lago, com água pelos joelhos em que os estudantes que estavam a ser sujeitos à praxe andavam para trás ou para a frente, consoante o tipo de respostas às perguntas que lhes eram feitas. São estas suspeitas que fazem com que Manuel Carrasqueira, dois dias depois, exija junto do Tribunal de Sesimbra uma investigação célere para averiguar os factos ocorridos, na madrugada de dia 15 de dezembro. Por esta altura, apenas o corpo de Tiago Campos tinha sido encontrado, mas uma semana depois da tragédia, em dois dias, são encontrados mais quatro corpos, Catarina Soares, numa praia a sul do local do acidente, Karina Sanchez, Joana Barroso e Andréia Revez, não muito longe do local onde entraram no mar. O avançado estado de composição tornou impossível determinar a causa de morte. O último corpo a ser recolhido foi o de Pedro Negrão, encontrado na praia Fonte da Telha, a 26 de dezembro, também completamente desfigurado depois de tantos dias na água. Alguns corpos ainda traziam a camisa ou a gravata, mas já pouco sobrava do que haviam sido. A única autópsia possível foi a de Tiago Campos por ter sido encontrado no próprio dia do acidente, e sujeito por isso a menos danos causados pelo mar. Segundo os resultados da autópsia, concluiu-se que tinha ingerido álcool e também fumado uns charritos. Não sei se foi em O2, não diz. Aliás, não é a presença de THC que se vê ao metabólito, achou? Do THC? Não sei agora, também não sou química, mas... A causa de morte de Tiago Campos foi asfixia por submersão. Quanto ao que se passou naquela noite, tanto a família das vítimas como a defesa de João Gouveia apresentam duas teses opostas. Por um lado, temos João Gouveia com a tese do acidente. Foi uma onda gigante e inesperada que os arrastou para o meio do mar. Não havia colher de pau na praia. Falam muito na colher de pau. Objeto que dizem ser indispensável para prechar outros elementos. A defesa e a família de João reforçam que ele também é uma vítima que por pouco escapou com vida e explicam que tal só aconteceu porque o João Gouveia estava habituado às ondas devido à sua prática de bodyboard. Por outro lado, temos a tese defendida pelos familiares das vítimas. Acreditam que os seus filhos morreram na sequência de uma praxe ao obedecer cegamente ao duque, calculando mal o perigo a que estavam sujeitos. Defendem também que existe um pacto de silêncio entre os estudantes e os elementos do Copa, que foram responsáveis por fazerem uma revista completa à praia e recolheram os objetos deixados pelas vítimas, tendo sido mais tarde entregues aos pais por elementos do Copa. Quanto a pistas, revelam testemunhos de antigos fins de semana onde havia de facto praxe, feitas em piscinas em que por cada resposta errada davam então um passo em direção à parte mais funda. As mensagens trocadas entre os colegas pelas vítimas deixam claro que estavam a ser alvo de praxe e que sabiam. Falam, por exemplo, dos periquitos, as flexões, os vizinhos também viram. Eu não expliquei que são periquitos. Periquitos acho que é baixar e subir com os braços no ar. As famílias acreditam também que estiveram mais pessoas naquela casa durante a noite. No entanto, nunca chegou a haver provas disso. Há uma testemunha, um vizinho, que viu mais dois carros estacionados na madrugada de domingo à porta de casa da Iana de Cima. Segundo ele, na madrugada de domingo, ou seja, já estavam as equipas de resgate no terreno e o João já estava no hospital há algumas horas. Ele conta que pelas cinco e meia da manhã, ao regressar do trabalho, viu dois carros estacionados para além do Renault Clio e do Seat Leon que pertenciam às vítimas. Ele reparou num Citroën DS3 estacionado atrás do Clio e um Renault Megane azul à frente do Seat Leon. Mas não viu nenhuma luz acesa. Uma hora depois, ouviu uma porta a bater e o barulho de uma porta de um carro a abrir. Foi à janela e só reparou numa pessoa vestida de negro a arrancar com o carro. Há também uma testemunha, a tal testemunha na praia que contou ao tio de Pedro Negrão que aquilo tinha sido claramente uma praxe e que ele próprio já tinha sido sujeito a praxe que envolviam água. Portanto, são várias provas que fazem com que os familiares desconfiem e não só desconfiam, como têm a certeza que naquela noite houve praxe e que João Gouveia só se libertou do mar porque estava numa posição mais privilegiada. Até porque era o duque. Claro que foi um acidente, mas ok. Estas conclusões levaram-me a fazer uma série de questões ao advogado das famílias das vítimas, o Dr. Vitor Parente Ribeiro. E há provas que provavelmente a maioria desconhece e, por alguma razão, não foram tidas em conta em tribunal. Vamos ouvir um excerto do próximo episódio da próxima semana. E, portanto, aquilo depois da explicação que o Ministério Público deu foi porque ele podia ter estendido a roupa e, portanto, poderia ter apanhado a água da chuva ou qualquer coisa. Essa parte escapou-me totalmente. Mas isso foi mais um elemento. Ou seja, não encontraram qualquer diatomácia que revelasse que aquela roupa tinha estado em água salgada, mas sim que tinha estado em água doce. O Tribunal absolveu João Gouveia e a Universidade Lusófona da responsabilidade da morte dos seis jovens. O processo foi arquivado em 2015. Não percam o episódio da próxima semana. O Dominó fica por aqui e regressa para a semana com o caso da tragédia do MECO, centrada na luta das famílias na justiça porque não se ficou por 2015. Conta com a entrevista exclusiva ao advogado que representa as vítimas, que fez revelações surpreendentes acerca da investigação e fala também das provas que foram completamente negligenciadas. O Dominó conta agora com uma equipa maior. No guião, locução e investigação, eu mesma, Rita Camarneiro. Produção, Guilherme Michelini. Banda sonora original de Pedro Durão. Investigação e pesquisa, jornalistas Domingos Nobre e Inês Marques. Edição e sonoplastia, Martim Cardoso. Redes sociais, Tatiana Medeiros. E aqui vai agora a pista para participarem no Passatempo, para assistirem ao Dominó ao vivo, em vídeo. E aqui vai a primeira pista. Foi um crime violento que envolveu mais do que um agressor e aconteceu no norte do país. De que crime estou a falar? Pronto. Vão a clubin.pt, clubin com dois bs e logo... Mas vou dar ainda mais dois pistas. A resposta é só uma. Aproveito para promover um programa também na MC Crime, Mentes Violentas, gravações dos assassinos, que conta precisamente com gravações de assassinos, que é capaz de tirar o sono alguns. Estreia dia 3 de Abril. Portanto, não percam. Este foi o Dominó, um podcast da MC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Até à próxima semana. E não se esqueçam de participarem no Passatempo. Até para a semana. Tchau. Tchau.